O Alisson colocou aqui, como começar a apostar, quais são as melhores opções para o iniciante. Então se vocês pudessem dar um passo a passo inicial para um cara que está começando agora nas apostas, em relação a onde ele vai estudar, o que ele tem que fazer, onde ele vai apostar, quais são os mercados ideais para o iniciante, o que era que vocês falariam? Então, pegando da nossa experiência, como já tem o mercado de escanteio, eu acho que o mercado de escanteio não é tão difícil assim de pegar o método. Então, o que eu faria? Eu colocaria primeiro um valor baixo de banca, até como eu falei, porque o primeiro valor vai ser sempre para aprender o mercado e tudo. Então eu acompanharia, eu viria bastante o YouTube, porque hoje em dia no YouTube, cara, o que tem de conteúdo assim é gigante. Então eu assistiria bastante conteúdo no YouTube. E também, o que pode estar falando aí? A princípio ele, igual você falou, um valor baixo, para ele poder começar, para ele poder conhecer a casa que ele vai estar trabalhando, conhecer como funciona ali, como sobe a ódio, como desce, se é um tempo bom, se é um tempo que está muito arriscado. Então, sempre tem aquele receio de quem está começando. Então é importante você se sentir à vontade, conhecer a casa primeiro, conhecer mais ou menos aquele, no caso do escanteio, saber como funciona direitinho. Como ele falou, tem bastante conteúdo, a gente também passa bastante conteúdo educativo no nosso Insta, a gente vai começar aí com o canal no YouTube também. Então, a internet ela é rica disso. Então, assim, começar por começar, começa da forma mais correta possível. Então, busque estudo, busque o conteúdo. Não pensa muito em ganhar dinheiro agora, né? Procure se profissionalizar. Por mais que esse seja o objetivo da galera, né? Conhecer a plataforma que você vai trabalhar para se sentir mais à vontade possível, né? É, e eu acredito, assim, que seria bom, né, para a pessoa que está iniciando, ela acompanhar alguns tipsters, né? E, pô, a maioria tem grupo free, então ela está acompanhando, ver se é lucrativo. E não somente está pegando as entradas, mas está tentando procurar, né, entender o porquê de cada entrada. Então, por exemplo, se o cara mandou uma entrada para gol ou uma entrada para handicap, mas não só chegar lá e fazer a entrada e falar, pô, deixa eu ver o que está acontecendo nesse jogo e por que que ele mandou essa entrada, né? Então, acho que, assim, de começo está acompanhando bastante os grupos, né? Ver realmente, né, quem, um pessoal aí que seja lucrativo. E está acompanhando as entradas dele para depois, talvez, estar conseguindo fazer suas próprias entradas, suas próprias análises, né? Que hoje em dia, ferramenta, né, tem muita ferramenta. Então, de escanteio, por exemplo, a gente usa bastante o Corner Pro, mas se for para gol, né, handicap, tem outras várias ferramentas aí pagas, gratuitas, como às vezes no início a pessoa está com capital baixo, então ferramenta gratuita tem de monstro, né, bastante. E acho que é isso, começar com pouco, primeiro estudar o mercado, não chegar só e sair apostando em time favorito, porque vai acabar perdendo, não pensar, tipo, só em colocar nas múltiplas lá, né, colocar um real para ganhar mil, que isso daí é muito difícil de acontecer, né? O pessoal acha que é fácil de fazer isso. E eu acho que é isso, cara, procurar tipsters e estudar bastante também o mercado. Isso que você falou é muito interessante e eu defendo muito isso também, cara, que é você, quando estiver seguindo alguém, que alguém mandar uma aposta, entender o porquê daquela aposta, né? E se for preciso perguntar, enjoar o cara mesmo, porquê você fez essa aposta e você viu que o time tem desfalque, você viu que o time não é tão bom dentro de casa, porque aí você começa a criticar, tem um senso crítico ali, né, para poder entender realmente o que está por trás, muita gente manda uma aposta e só copia e cola. E aí quando você tenta entender a cabeça do tipster, basta um mês você passar dentro de um grupo, por exemplo, se eu passar um mês no seu grupo, eu vou entender como é que vocês apostam, quais são os jogos que você procura, se é favorito perdendo, qual é a minutagem que vocês utilizam, a ordem, a gestão que vocês utilizam, para trazer aquilo para mim e talvez adaptar, né? Talvez eu não utilize, mas entendendo fica mais fácil para eu poder ter uma noção do que realmente acontece ali dentro do grupo. Sim, e até para criar o próprio método, né? Porque não necessariamente ele precisa usar o nosso método. Se ele vê que alguma coisa, por exemplo, ah, pô, a gente tem um método legal, mas eu não gosto quando eles entram no limite muito em cima do tempo ali. Então ela já pegou essa parte que ela não quer fazer e aí adiciona no método dela. Mas eu acho que essa parte só de copiar e colar, isso aí não vai adiantar muito, né? Porque no momento que o tipster não enviar, ou estiver num momento ruim, a pessoa vai ficar dependente, né? Ela vai ficar para sempre dependente de alguém para fazer suas próprias apostas. E se o cara for ruim, ela vai sair do grupo. Essa pessoa vai sair e vai chegar no outro grupo, que vai chegar um momento que o cara vai ter um momento ruim também e vai ficar pulando de galho em galho e não vai sair, não vai evoluir, não vai sair do lugar. Tem muita gente que é assim, né? Tem. Cara, a gente vê bastante lá no nosso grupo, principalmente lá no Free, e acontece muito disso. A gente manda cinco, seis greens seguido, e aí de repente pega um head, aí o numerozinho lá já cai. Aí eu falo, cara, eu fico, tipo, não triste, mas assim, porque essa pessoa, ela nunca vai ganhar dinheiro no mercado. Não adianta, eu aposto com qualquer pessoa que não vai ganhar dinheiro no mercado. Por quê? Por conta disso que você falou, a gente pode pegar uma bad run, ela vai sair do nosso grupo e vai para outro. Aí o cara vai começar a mandar uns greens. Na próxima bad run que o cara tiver, ela vai para outro grupo e vai ficar pulando de grupo em grupo e de repente acaba pegando a bad run de vários grupos, né? E não vai ganhar dinheiro, não tem jeito.